Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Começou a obra de restauração do viaduto na Via Expressa. Justiça Eleitoral terá plantão em março, dia 5, 19 e 20, para o eleitor realizar o cadastro biométrico. Vereador destaque importância do prolongamento da Rua Humberto de Campos. Hoje é terça-feira, 23 de fevereiro de 2016. O TVL Notícias está no ar. Os vereadores Fábio Fiedler e Robinho do PSD, Yens Manta do PSTB, Marcos da Rosa do DEM e Jefferson Fores do PT, vão fazer parte da Comissão Especial de Acompanhamento do Transporte Coletivo durante o contrato emergencial da Prefeitura com a Piracicabana. Criação do grupo foi proposta pelo vereador Fábio Fiedler e a composição aprovada em requerimento votado na sessão ordinária da Câmara. O vereador acompanha o início das obras de restauração em viaduto da Via Expressa. Este trecho da Via Expressa possui um viaduto e as marcas no asfalto denunciam. Ele está com problemas, aliás, muitos problemas. Veja como balança. Embaixo é a Rua Bruno Oldgenbaum e por aqui que percebemos como está a estrutura do viaduto. Na semana passada, teve início os trabalhos de restauração e reforço na estrutura. O vereador Beto Tribers está acompanhando esta obra, pois a comunidade já estava preocupada. A reivindicação é antiga. Desde quando a Via Expressa foi liberada ao trânsito de veículos, havia necessidade de pavimentar a Rua Bruno Oldgenbaum. A pavimentação demorou, levou alguns anos para essa pavimentação acontecer. E logo que a pavimentação foi entregue à comunidade, começou a aparecer essas rachaduras no viaduto. Trazendo, assim, perigo aos usuários, tanto da Via Expressa, mas principalmente aqueles usuários da Rua Bruno Oldgenbaum. Porque estavam largando pedaços de concreto sobre veículos, talvez correndo risco até aos pedestres que por aqui caminhavam. E por isso a necessidade desse investimento na reforma deste viaduto. A Rua Bruno Oldgenbaum já está fechada para veículos devido à obra. Haverá modificações também na Via Expressa. Serão investidos nesta manutenção 550 mil reais. As obras estão iniciando. A Via Expressa, no primeiro fim de semana, vai ser interditada. Vai ser o trânsito desviado para somente uma pista. E as obras já começaram para a alegria da comunidade do bairro da Fortaleza. O trânsito na Via Expressa, próximo ali ao viaduto, seria parcialmente interditado a partir de hoje. E os motoristas, então, devem redobrar a atenção ao passar pelo local. Uma ação social chamou a atenção hoje pela manhã no Emosc. Funcionários e diretores da CDL doaram sangue e fizeram o cadastro de doador de medula óssea. A iniciativa faz parte da programação em comemoração aos 50 anos da CDL de Blumenau. Por falar nisso, o Grupo Voluntariado da Saúde, que já existe há 30 anos, promove na próxima semana uma palestra para recrutar pessoas interessadas em fazer trabalho voluntário no Hospital Santa Isabel. A entidade atua para levar palavras de conforto para os pacientes. A palestra vai ser no dia 3 de março, 6h30 da noite, no Auditório do Santa Isabel. E você vai ver a seguir. Justiça Eleitoral terá plantão em março, dia 5, 19 e 20, para o eleitor realizar o cadastro biométrico. Vereador destaca importância do prolongamento da Rua Humberto de Campos. O TVL Notícias volta já. É da nossa tradição, essa vontade de fazer acontecer, todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta. A Câmara entrega na próxima quinta-feira títulos de cidadão emérito e blumenauense a quatro personalidades. Vão receber os títulos Marcos Blumenstein, Osório Otávio Tomasi, João Ernesto Batista e Josemar Batista de Oliveira. Sessão de homenagens vai ser às sete da noite da próxima quinta, no Plenário da Câmara, com transmissão ao vivo aqui da TVL. Atenção, eleitor, que ainda não fez o cadastramento biométrico. Faltam menos de 30 dias para encerrar o cadastro aqui em Blumenau. No último final de semana, foi realizado um plantão para cadastramento biométrico, o primeiro de 2016, para as pessoas que ainda não estavam em dia com a Justiça Eleitoral. Ainda na fila, os eleitores foram abordados e orientados pelos profissionais da Justiça Eleitoral para uma triagem sobre os documentos que precisavam ter em mãos para realizar o cadastro. No total, 55 pessoas trabalharam no processo de cadastramento e, depois de cinco horas de atendimento, 1.200 eleitores receberam seu novo título. O plantão do último sábado atendeu a expectativa da Justiça Eleitoral. Teve grande procura, que foi oportunizado para aqueles eleitores que não têm condições de vir durante a semana, de segunda a sexta. Então, esse plantão do último sábado atendeu a nossa expectativa com grande movimento. De acordo com o coordenador da biometria, em Blumenau, a importância do cadastramento vai além do direito de voto. O recadastramento biométrico é uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral com revisão de eleitorado, ou seja, o comparecimento é obrigatório. Através da identificação biométrica, o eleitor vai ter mais segurança na hora do voto, na hora da sua identificação. E também o recadastramento biométrico, ele servirá para o futuro documento único, a identidade única que vai ser implementada em todo o Brasil. Quem não fizer, pode ter alguns documentos cancelados. Isso, como o comparecimento é obrigatório, o eleitor que deixar de fazer o cadastramento biométrico, ele vai ter o seu título cancelado. Por consequência, ele já não vota no primeiro turno e no segundo turno nas eleições de 2016. Então, agora, já para prefeito e vereador, ele não vai poder votar. Além disso, ele não vai ter o documento emitido pela Justiça Eleitoral, que é a certidão de quitação eleitoral. Sem isso, ele não consegue exercer alguns atos da vida civil, como tirar passaporte, fazer matrícula em estabelecimento de ensino, ele não consegue empréstimo nos bancos oficiais, não pode tomar posse em cargo público. E além da consequência no título, ele ainda vai ter o CPF cancelado. E com o CPF cancelado, ele ainda vai ter mais dificuldade na vida. Ou seja, ele não vai conseguir um empréstimo em qualquer instituição de banco, ele não vai ter um crédito no comércio, e os beneficiários de auxílio, doença, aposentadoria no INSS também vai ter suspenso isso. A maioria das pessoas que aproveitaram o plantão do posto de atendimento da Justiça Eleitoral é porque não disponibilizaram de tempo devido ao trabalho. Vim em sábado porque para mim é mais viável o horário de serviço. E fazendo a biometria, por modo de biometria, é mais fácil para não ter burla, para não burlar eleições, para não ter corrupção. Então é um modo da gente ajudar e tem que fazer. Durante a semana eu trabalho, e é importante fazer, porque ele vai nos dar o direito do voto, principalmente isso, e também para não cancelar os outros documentos que são necessários. Porque a gente trabalha, né, e durante a semana não dá, né, e pegar uma folga, ver o patrão também não deixa, né, e a gente está aí para fazer o compromisso da gente, né, e o sábado é escolhido para isso. Olha, a biometria é importante por causa da questão da segurança do voto, mas eu acho que poderia ser aberto mais vezes durante a semana para as pessoas que não trabalham na região. Desde junho de 2015 o cadastro é realizado em Blumenau, e além do horário normal de atendimento, das 9 às 18 horas, existem outras possibilidades para o eleitor não ficar prejudicado junto à Justiça Eleitoral. Desde o início, lá em 1º de junho, quando iniciou o cadastramento biométrico, a Justiça Eleitoral tem disponibilizado uma ferramenta na internet, que é o agendamento eletrônico. Com isso o eleitor vai ao site do TRE, faz o agendamento eletrônico, e não precisa pegar fila, ele é atendido na hora marcada, e com cerca de 10 a 15 minutos, que é o tempo do atendimento, ele já tem cumprido com a sua obrigação. E esse agendamento vai continuar ainda por uns dias, então o eleitor aproveita, faz o agendamento eletrônico e vem com hora marcada. E para saber dos próximos plantões, para ajudar ainda quem não conseguiu vir por algum motivo? É, viabilizando ainda mais facilidade para o eleitor, a Justiça Eleitoral está planejando mais dois plantões agora no mês de março, que é a reta final do recadastramento. Então está previsto um plantão no dia 5 de março, que é um sábado, e depois ainda no último final de semana ali do cadastramento, que é o dia 19, sábado, e no domingo, dia 20. Então estão previstos mais dois finais de semana de plantões para oportunizar para aquele eleitor que não possa vir durante a semana. O vereador destaca andamento das obras do prolongamento da rua Humberto de Campos. O prolongamento da rua Humberto de Campos, no bairro da Velha, avança com diferentes frentes de serviço. O ritmo dos trabalhos visa manter em dia o cronograma da obra, com investimentos na ordem de 37 milhões de reais. A estimativa é que o primeiro trecho seja concluído ainda no primeiro semestre deste ano. O vereador Fábio Fidler destacou a importância do prolongamento da rua para a melhoria do sistema de mobilidade urbana. O prolongamento da Humberto de Campos, ali no bairro da Velha, é importante para a mobilidade do bairro de uma forma geral. Primeiro porque alivia tanto a rua Stanislauschetti quanto a rua João Pessoa, que hoje a maioria do tempo está absolutamente congestionada. E, acima de tudo, ela beneficia o conjunto da mobilidade. Pedestres, ciclistas, ônibus urbanos e também os carros serão todos contemplados nessa via, que vai ligar ali o final do Humberto de Campos até a rua General Osório, mas mais do que isso, com estrutura adequada para que a mobilidade seja contemplada. Então, esse é um papel importante para o desenvolvimento da região leste da cidade, para o desenvolvimento do bairro da Velha e, acima de tudo, para contemplar todos os modais de mobilidade. Ao longo do trecho, a via com dois quilômetros de extensão, haverá canteiro central, passeios para pedestres e ciclovias. Toda a estrutura será composta por três viadutos, com alças de acessos às ruas laterais, retornos e uma ponte sobre o ribeirão da Velha. Durante todo o processo da obra, eu venho mensalmente acompanhando em visitas com o secretário de obras, com a equipe técnica da secretaria, com a empresa responsável, com a empresa fiscalizadora da obra, para que a gente possa manter a comunidade informada do andamento da obra. Hoje, o grande entrave é ainda a questão das desapropriações. Só 40% das desapropriações estão vencidas, então ainda falta bastante para que a gente consiga avançar e ampliar na totalidade da obra. Porém, o cronograma da obra é mantido, está principalmente com as questões estruturais, pontes, passagens inferiores praticamente prontas. Inclusive, por lei, aqui na Câmara, a ponte principal já tem denominação, se chamará Adhemar Maioc. E a partir disso, a questão de terraplanagem e as outras partes da obra também estão em andamento, principalmente agora com o tempo colaborando para que isso aconteça. Então, essa fiscalização é importante, é necessária, não só para dar publicidade, mas também para cumprir o papel legislativo de fiscalizar o Poder Executivo e fazer com que as coisas andem de forma mais adequada, séria e rápida na cidade de Blumenau. Se você mora na região norte da cidade e precisa fazer uma reclamação no PROCON, pode procurar amanhã a unidade móvel do órgão de defesa do consumidor, que vai estar na Escola Pedro I, na Itopava Central. O atendimento é das 10 da manhã às 4 da tarde. A escola fica na rua Dr. Pedro Zimmermann, número 2461. Nesta terça-feira, a previsão é de uma condição típica de verão aqui para Blumenau. Sol predominando no período da manhã até o início da tarde, quando a temperatura máxima atinge até os 34 graus. A gente deve ter, então, um dia de bastante calor, mas entre o fim da tarde e no início da noite, então, um sistema de baixa pressão e o calor em superfície devem contribuir para a formação de áreas de instabilidade, que provocam pancadas de chuva e também, mais uma vez, com risco de temporal de forma isolada aqui para o município de Blumenau. Então, atenção aí no final da tarde desta terça-feira. Com a previsão do tempo, direto do Alerta Blue, Gustavo Vereta. Lembrando que hoje à tarde, a TVL transmite ao vivo as reuniões das comissões e a sessão ordinária da Câmara e à noite tem as reprises. Para mais informações, acesse nossas redes sociais no Facebook, Twitter e no site da Câmara, camarablu.sc.gov.br. Obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri